Olá, hoje a gente começa aqui o GPS Podcast com uma visita, uma visita muito especial. A gente convidou a primeira-dama aqui de Brasília, Mayara Noronha Rocha, para ser a minha estreia de casa nova aqui junto com Paula Santana, né Paula? Que bom, Caio. Estou feliz e com a nossa primeira-dama linda, né? Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado e obrigado por ser minha estreia aqui também. Já vou começar com o pé direito. Olha, primeiramente gostaria de parabenizar o Caio GPS por essa conquista. E de fato a honra é toda minha de estar aqui, Caio, inaugurando esse quadro juntamente com você, né? Nesse novo início aí. Então a gente fala muito aí de expectativa para 2023 e eu tenho certeza que a expectativa na sua carreira profissional é a melhor possível. E eu estou aqui para te aplaudir sempre e estar andando aí na construção de matérias, né? Junto a GPS, desejando todo sucesso para a equipe. Obrigado, Mayara. Obrigado demais. É um prazer a gente recebê-la aqui e com certeza vai ser um amuleto da sorte para o podcasting GPS e podcasting brilhar bastante aí nas próximas edições também. Bom, para começar eu quero saber o seguinte. Você se aproximou da Michelle e Bolsonaro, ficaram bastante próximas, amigas, né? Com essa mudança de governo você tem uma expectativa de se aproximar da Janja também ou acha que são perfis diferentes, assim, de personalidades? Olha, eu não conheço a Janja conversar com ela. Eu já tive um contato com ela quando ela esteve no Palácio do Buriti. Mas o que eu digo é o seguinte, quem está na política não deve e não deveria ter essa birra. Ah, eu gosto de fulano, então vou trabalhar com fulano. Não gosto de outra... Acho que isso não existe. Em relação às duas personalidades, eu sou fã, admiro demais o trabalho da Michelle. Tive a oportunidade de estar junto dela em várias ações aqui no Distrito Federal. Em relação à Janja, eu pretendo deixar o território aberto para que a gente consiga ter sempre grandes investimentos do governo federal, grandes parcerias do governo federal. Então, espero me surpreender positivamente com a atuação dela. Espero que ela também abra espaço aqui para a população do Distrito Federal mais vulnerável, assim como a Michelle Bolsonaro. Então, para mim, a Michelle Bolsonaro foi e sempre será uma grande líder na área social aqui do Brasil, e eu falo aqui do Distrito Federal. E a gente tem acompanhado aí nesse início de preparação para uma nova gestão, a gente tem acompanhado uma outra primeira damatuante. Então, eu estou assim como os brasileiros estão, tentando imaginar como será. Eu confesso que eu não tenho, nunca conversei com ela a respeito disso, com a Janja, então eu não sei ainda como vai ser. O futuro a Deus pertence e a gente vai vendo aí conforme o andar da carruagem mesmo. E, Mayara, falando dessa dinâmica de governo novo, e falando de você especificamente, você viveu um boom ali quatro anos atrás, né, três, quatro anos atrás, que foi o casamento, a maternidade, o cargo oficial, e aí, de repente, a sua vida mudou, 360, e você rapidamente se posicionou em todos esses aspectos, como primeira dama, a frente do seu marido, a frente, que eu digo ali, companheira de trabalho dele, né, que, em seguida, você assumiu um cargo, e também o tempo inteiro com o seu filho ali no colo. Como foi isso, assim? Como foi essa jornada e essa virada meteórica, que, de repente, você teve que se posicionar com firmeza em três frentes tão importantes? Paula, então, eu confesso que eu só fui digerindo conforme as quedas iriam acontecendo. Uma das primeiras matérias que eu participei, uma das primeiras entrevistas, foi com a GPS, e eu estava completamente despreparada ali, né, eu achei que seria só um questionamento, e, de repente, a GPS foi lá na minha casa, e eu estava com meu filho de dias de vida, não tinha nem um mês, então, para tirar uma foto, e foi questionado sobre isso, o que eu pretenderia fazer ali com... e eu estando no colo com um bebê de dias. E eu confesso que, naquele momento, a campanha aconteceu quando o Ibanez realmente firmou-lhe o compromisso de que iria entrar na campanha, eu estava grávida de aproximadamente seis meses. E... então, não houve uma preparação, eu não me preparei para esse momento. Então, quando ele falou assim, vou ser candidato, porque o Jofran Frejada desistiu da candidatura, eu imaginei que esse era um sonho inatingível dele, né? Mas, como esposa, eu teria que dar todo o apoio que ele precisasse. Você acreditava na vitória dele, no início? Então, no início, não. No início, eu só me sentia na obrigação de, como esposa, apoiar. Eu nunca cheguei para ele e falei assim, ah, tá doido? Não faz isso. Nunca. E desde o primeiro momento que ele falou assim, Jofran Frejada desistiu, eu vou entrar na campanha? Aí eu fiquei, meu Deus, mas não desencorajei em fala para ele, né? Mas eu não acreditei. E aí as coisas foram acontecendo, né? A campanha foi crescendo de uma forma meteórica também muito rápida. E aí, como foi essa observação que você fez? E de uma hora para outra, meu filho nasceu, de uma hora para outra teve a posse. E eu recebi um convite para ir para o hospital da criança, para fazer uma visita oficial com o Ibanez, quando o meu filho tinha mais ou menos dois meses. Então, a minha visita no hospital da criança mexeu muito comigo. Eu tinha um bebê de dias, eu ainda estava naquele puerpério, naquela parte emocional. Só quem é mãe sabe dos nossos hormônios oscilando ali no começo. E eu me deparei com um hospital onde as mães estavam ali, muitas clamando pela saúde dos seus filhos, precisando de socorro, entregando os seus filhos para médicos cuidarem. E aí eu olhei naquela situação e naquele dia, na minha primeira visita oficial com o Ibanez, eu olhei e pensei assim, e aí? Será que eu vou ser a esposa que realmente é a esposa só do acompanhar, do jeito que hoje eu estou ali naquele dia, né? Só acompanhar? Eu posso tentar contribuir de alguma forma? Então, assim, eu sou advogada, eu vim da iniciativa privada, eu que trabalhei para diversos sindicatos aqui do Distrito Federal. Então, eu trabalhava na parte de direitos, direitos reais, família, consumidor. Então, eu lidava com o problema pessoal daqueles servidores. Problemas reais, né? Problemas reais. Então, quando eu olhei naquela situação, eu vi que pela bagagem até dos sindicatos, eu poderia contribuir de alguma forma para o governo. Então, eu virei a chave naquele momento. O dia que eu virei a chave, que eu decidi que eu seria uma pessoa atuante e rápido, foi na visita ao Hospital da Criança. E aí, você falou isso para o governador? Não, eu não falei. Na cabeça, ninguém imaginava, nem ele imaginava. Então, assim, eu falo aqui abertamente que eu fui conquistar uma sala minha, no Palácio do Buriti, agora, no segundo mandato. Até agora, no segundo mandato, eu e Mayara não tinham uma sala. Eu tinha um gabinete, que era das políticas sociais, que era da minha equipe. A primeira-dama tem um espaço fixo? Não, então. Me perguntaram isso na campanha. Teve uma candidatura no Rio Grande do Sul, né? Aconteceu um episódio no Rio Grande do Sul. E aí, vieram me questionar isso. Mayara, eu vejo que você é muito atuante aí no Distrito Federal. Eu queria entender onde que fala qual é o papel da primeira-dama. Aí eu falei, então, não existe hoje um protocolo, não existe algo que dá diretriz. Primeiras-damas fazem isso e não existe. Tanto que no Palácio do Buriti também não existia gabinete da primeira-dama. Por quê? Porque a primeira-dama não é um cargo. Participa quem quer. Então, se você tem uma identidade com algo, você pode tocar. E aí, eu decidi. Então, assim, eu nunca cheguei para o Ibanez para falar assim, olha, eu vou atuar. De repente, ele me viu entrando nas questões. E no começo, eu vi que ele ficou meio assim. Por quê? Porque o governo ficou também. Eu acho que todo mundo olhava para mim e pensava assim, gente, que ela está com um bebê. O que ela está fazendo aqui? Por que ela vai cuidar do filho dela? Por que ela fica dando pitaco aqui? Não tem o que fazer, não. Só que é isso. Naquele momento, eu vi, assim, o tempo passa. E eu não... Eu sou filha de dois servidores públicos aposentados. Então, via de regra, eu não fui, nunca passei dificuldade na vida. Eu nunca fui de uma família pobre. E não era de uma família rica. Então, eu era, como a grande maioria das pessoas aqui do Distrito Federal, classe média, filhos de servidores públicos. Então, eu sou filha única. Então, por que eu falo isso? Porque eu nunca passei dificuldade, mas eu sempre fui usuária do serviço público. Eu fui usuária do transporte público e reclamava horrores. Eu fui estudante de escola pública a vida inteira. Você andou muito de ônibus, então? Muito. Meus pais são servidores públicos, então eu acompanho a vida inteira algumas observações dos meus pais. E aí, meu marido virou governador. Então, tudo aquilo que um dia eu reclamei, será que não era o momento de fazer alguma coisa? Aí, eu olhava para aquela situação e falei, ei, são quatro anos. Quatro anos passam no estalar de dedos. Então, eu preferia naquele momento me dividir. Então, eu não fui uma mãe 100% para o meu bebê. Porque, assim, a gente luta ali no serviço público para uma estabilidade da maternidade. Então, seis meses de licença maternidade, mais a estabilidade quando você volta. A gente luta por isso. E eu, como filha de servidores públicos, eu sonhei em um dia passar num concurso público para ter estabilidade, para ter um filho. E um concurso que eu almejava era o Tribunal de Justiça, porque ainda tinha a maternidade lá, né? A creche dentro do Tribunal de Justiça. Então, assim, o que eu imaginava? Em viver a maternidade bonitinha, minimamente ali os meus seis meses com o meu filho. E, de repente, eu não consegui aplicar na minha vida aquilo que um dia eu sonhei. Pelo contrário, meu filho, quando estava com 20 dias, teve que dividir a mãe dele com outras tantas crianças, com outras tantas famílias. Então, hoje, meu filho tem quatro anos, acabou de fazer quatro anos, a idade do mandato. E tem horas que me dá o arrependimento. Tem horas que eu olho para trás e falo, ah, não valeu a pena. Quer saber? Eu devia ter ficado mais com meu filho, não sei o que, não sei o que. Mas, olha, eu vou te contar. Acho que mãe vai viver essa culpa eterna, né? É. Eu falo a mesma coisa. Falo, ah, gente, acho que eu trabalhei demais. Tinha que ter ficado com a minha filha mais tempo. Não, então não adianta. Acho que a gente está no nosso lugar sempre. Deus coloca a gente nos nossos lugares na hora certa, né? Eu acho que a sua performance como mulher, especialmente, foi muito importante para Brasília. Muito mesmo. Você abriu muitas portas, exatamente porque você teve essa vivência de filha de servidores públicos e usuários. A Mayara, você tem o perfil de ser um trator, né? Você entra e acontece, eu costumo repetir isso para você nas nossas conversas. Você fala assim, eu fico impressionado com a capacidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Você encontrou muita cara feia por conta desse seu jeito e por ser esposa, que tem esse estigma, ah, esposa de um governador. Encontrou muita cara feia na sua frente aí, por essas decisões que você tomou? Ah, muito. O começo ali foi muito difícil. Eu falo hoje com muita convicção de que eu tive que me fazer respeitar muitas das vezes. Porque muita gente pensa assim, não, ela é esposa do governador, então o que ela fala vale. Ela é esposa do governador, então o que ela fala, tudo vai acontecer. E não era assim, pelo contrário. Então eu sofri ali no começo. E era isso. Uma coisa é, quem está ali na linha de frente, o nome que vale, a posição é do meu marido. Então por mais que às vezes nem ele me desse credibilidade em determinados momentos, eu estava nos bastidores vendo. Então muita gente chega para a primeira dama para falar algo que não chega no governador. Então eu falo isso muito para a população. Às vezes a população está ali. Ah, eu estou vendo esse buraco aqui na minha rua e não é possível que esse governo que não está aí há não sei quanto tempo não vê aqui, não organiza aqui e faz isso aqui. Mas muitas das vezes o governador, ele está numa posição tão acima que muitas coisas que são consideradas pequenas não chegam no ouvido do governador, mas chegam no ouvido da primeira dama. Então se chega no meu ouvido, por que eu vou ignorar essa informação? Eu não vou ignorar essa informação. Aí em vez de eu chegar para o Ibanez e falar, Ibanez, então, tem um buraco lá na rua X do PSU para a gente tapar? Aí o que eu faço? Eu vou lá no serviço de obras, eu vou lá no secretário tal. Ah, está tendo problema aqui de atendimento na UPA, não sei das quantas. Aí em vez de eu chegar, Ibanez, está tendo problema lá na UPA? Eu já vou direto em quem resolve. Então isso foi algo que eu gostei muito de fazer. De ouvir os problemas ou de um dia ter reclamado daquele problema e eu conseguir chegar em determinados locais. E isso só foi possível depois de muito tempo. Então não foi o nome do Ibanez que me deu condições de ajudá-lo em outros órgãos, com outros secretários, com outras autoridades. Foi de pouquinho em pouquinho. Então assim, hoje eu falo que, eu confesso que eu não sei ao certo como eu estarei nesse próximo mandato que está prestes a se iniciar. Mas eu tenho plena convicção de que eu não sou uma mulher parada. Ah, eu também tenho. Eu tenho plena convicção disso. Então eu espero realmente fazer valer. A gente sabe que governo, ele é um mandato podendo, é uma reeleição, né? E aí depois compete a ele. Então assim, o que eu tenho hoje, certeza, são quatro anos. São quatro anos que passam rápidos. Eu agora tenho uma experiência muito maior, sou muito mais madura, muito mais convicta do que eu sei o que é problema, onde eu posso contribuir. Então nesses próximos quatro anos eu quero avançar. Só que assim, eu sei onde eu errei também. Já parei para refletir em alguns pontos que para mim foi um absurdo às vezes eu ter feito determinadas ações. E aí eu quero não repetir esses erros. Como quais, por exemplo? Como o quê? Quais? Ou qual? Por exemplo? Então eu, como você falou, pelo fato de eu ser muito atuante, em algum momento eu me achei muito competitiva. É como se assim, eu quisesse mostrar para o mundo que eu sou melhor que o fulano, que eu faço mais que o beltrano. Então essa parte da competição, de ser competitiva, para mim foi o pior erro que eu tive dentro desse mandato. Porque eu, Maiara, por ser esposa do governador, não posso competir com autoridade nenhuma. Eu acho que o meu papel ali é muitas das vezes, se vinha ou não para mim, se eu falar, a gente precisa resolver isso e eu ver que algo não aconteceu. O que compete a mim é tentar puxar aquela autoridade, tentar mostrar que o protagonismo não é meu, é nosso, é da nossa gestão. Então, assim, um erro que eu quero tentar corrigir nesse é não viver de competição. Isso é amadurecimento, né? É amadurecimento, com certeza. Com certeza. E aí, na verdade, nem sempre a gente pode chamar de erro, acho que talvez de resultados, né? Isso a gente aprende muito quando a gente vai vivendo as coisas. Porque no meio do governo a gente viveu uma pandemia e eu acho que veio aquele sentido de urgência e você vivendo ali do lado, ainda do lado do seu marido, sem aquela atuação oficial, até porque você, o cargo na secretaria veio depois, eu acho que vem uma demanda informal para você das pessoas, né? Comida, remédio e tudo, né? E foi nessa época até que a gente conviveu, passou a conviver um pouco mais, porque as pessoas começaram a te buscar e todo mundo meio que se uniu para falar, gente, a gente precisa atender essas pessoas, né? Eu falando aqui como fundação e você foi muito assertiva, especialmente na segurança alimentar, também junto com a Ana Paula, né? Que também duas mulheres aguerridas, né? Eu acho que mesmo, quando eu falo de resultado e não de erro, é porque mesmo talvez você achando que você atravessou pontes, eu acho que elas foram fundamentais, porque muitas famílias foram alimentadas a partir desse gesto. E nunca foi o bastante, né? A gente viveu muito isso, né, Mayara? A gente, era cesta básica, era álcool, era máscara, era cobertor, era roupa e era um pedido sem fim. Como é que você conviveu com isso? Fora a questão da doença também, que já altera todo o emocional também da família, das pessoas. Não, e depois eu acho que um desdobramento que veio muito à tona também, não sei como, queria saber como você lidou com isso, foi a violência doméstica, né? Ali as agressões às mulheres, então, como é que foi esse seu cenário, onde você, que já era, já tinha essa verve da sensibilidade, você teve que, o seu cargo teve que se tornar um cargo 100% humanitário, para que você conseguisse fazer todos esses atendimentos dentro de uma pandemia, que a gente nem sabia se a gente ia estar vivo no mês seguinte. Então, nós vivemos numa era de imediatismo, nada hoje consegue esperar, então, há poucos anos atrás, a gente tinha que fazer um pedido por um serviço público através de fax, né? Então, você tinha que esperar o horário comercial de dias úteis para poder tratar de um problema. E hoje em dia existe um telefone que a demanda é 24 horas, e você tem que resolver imediatamente, por quê? Se não, o seu chefe chama a sua atenção, se não há, no caso do serviço público, se não, alguém ali da população acha que você está com frieza diante daquela situação, ou o serviço tende a ser esquecido ali no setor burocrático, de onde você está localizado ali, se você é servidor público. Então, o imediatismo no serviço público, na pandemia, foi um fator de dificuldade. Exatamente porque o serviço público não é iniciativa privada, não é assim, eu estou vendo ali 15 pessoas passando fome. Na iniciativa privada, quando você junta ali o terceiro setor, quando você junta ali pessoas da população, empresários, você resolve ali num estalar de dedos, sem burocracia. Mas quando você vai para o serviço público, não existe isso, você tem caminhos a percorrer, protocolos obrigatórios a serem seguidos. E isso é uma dificuldade muito difícil ali na pandemia. Quando eu assumir a assistência social, vou tentar fazer, não vou entrar muito em detalhes, mas só para poder fazer esse histórico do quão foi positivo, mas ao mesmo tempo é uma torneira que não tem fim. Naquele momento, existia aqui no Distrito Federal, 6 mil cestas básicas em atraso e 12 mil solicitações de cestas básicas. Eu, Maiara, quando assumi, achei aquilo um absurdo. Gente, como é que tem 6 mil pessoas esperando a cesta básica, sendo que elas já receberam um aval do poder público? Ah, mas então, a gente não tem nem no contrato aqui previsão de conseguir abraçar com urgência, vai demorar um tempo e tudo. Aí veio o GPS, aí veio o terceiro setor todo, fizemos uma mobilização social, arrecadamos as cestas básicas, mais de 14 mil cestas básicas, enfim, zeramos a fila em dois dias com a força polícia, toda a força policial aqui do Distrito Federal. Foram vários parceiros para resolver um problema, a defesa civil, todo mundo. Diante daquela situação, a gente criou o cartão prato cheio. E de 6 mil famílias, a gente está em 87 mil famílias hoje. 87 mil famílias recebendo o cartão prato cheio, porque é para se alimentar e ter, eu falo muito isso, autonomia e poder de escolha. Muitas famílias recebiam um pacotão das cestas básicas ali na sua casa, mas nunca conseguiram escolher se iria comer carne moída, um peixe, o que caberia naquele mês. Hoje elas escolhem o que elas vão comprar ali no supermercado, elas têm a dignidade de chegar no caixa e pagar. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a minha vinda trouxe uma transformação na parte de transferir a autonomia ali para aquelas pessoas. Olha, dona Maria, agora a senhora está passando por um momento de dificuldade, nesse momento que a senhora está passando por uma dificuldade, está aqui um valor que é para a senhora poder se alimentar e poder escolher ali algo na sua alimentação. Momento de pandemia, né? Só que aí, essas 87 mil famílias, ainda é um número pequeno dentro do Distrito Federal. A gente precisa avançar muito mais. Qual a estimativa hoje, assim, de famílias que passam fome e mandam no DF? Então, hoje, como a gente tem vários benefícios sociais, a gente fala muito da linha da extrema pobreza. Porque não é só o benefício do cartão para a Tuxia. O cartão para a Tuxia nada mais é que a cesta básica. Mas a pessoa precisa de muito mais para se alimentar. Ela precisa de um benefício de transferência de renda, ela precisa pagar uma conta, ela precisa pagar um transporte, ela precisa bancar ali a parte da alimentação. Aí tem o cartão gás, que supra também, que vem para fortalecer isso. Temos a cesta verde. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, que existem 100 mil pessoas aguardando atendimento na assistência social, dessas 100 mil pessoas, não significa dizer que 100 mil pessoas estão passando fome e precisam do cartão prato cheio. Pode ser que de 100 mil pessoas, 80 estejam precisando de cartão prato cheio, mas as outras de um auxílio da assistência social. Maiara, é um absurdo, porque são 100 mil pessoas aguardando. Eu estou dando um número simbólico, não é que é esse número, eu estou dando um número simbólico aqui para construir esse raciocínio com vocês. Então, por que foi possível apontar hoje quantas pessoas a gente tem procurando assistência social? Porque a pandemia nos obrigou, enquanto poder público, a colocar um telefone, um call center, uma internet. Porque antes de ter o telefone ou a internet, era só olhômetro. A autoridade não tinha como contabilizar esse número. Aí tinha as pesquisas do IBGE, que elas ocorrem aí periodicamente, mas não acompanham todos os dias. O telefone, a internet, ela faz com que o giro seja diário, com que o giro seja por hora. Enfim, a gente conseguiu ter uma noção da realidade apresentada e não aquilo que o meu olho ou o meu sistema aqui no computador aponta. Então, diante da pandemia, por isso que eu falo assim, tudo tem um ponto positivo. A pandemia foi um período de muita dor, ainda é um período de dor, de muitas perdas, mas a pandemia obrigou o poder público, e eu falo não só no Brasil, mas internacional, a dinamizar, a desburocratizar muita coisa e a acelerar esse processo. Então, eu gestora, enquanto eu fui gestora da assistência social aqui do Distrito Federal, eu fiquei feliz por ampliar e facilitar esse acesso. Eu fiquei feliz por isso. Eu sou feliz por ter sido conhecida como a gestora que trouxe o cartão prato cheio, que hoje não é mais 6 mil pessoas, mas 87 mil famílias, que a pessoa não tem que ficar pedindo todo mês, batendo ali na porta do povo poder público, eu pedi um pacote de sexta, mas que ela recebe por nove meses. Então, assim, eu tenho orgulho de, junto com a minha gestão, de ter feito a maior nomeação da história de servidores efetivos, os concursados. Fora isso, de ter feito inaugurações. Então, eu fiquei dois anos e quatro meses. Então, foram dois novos CRAS. Nós saímos de 27 pontos de atendimento do cadastro único, que é isso que vocês acompanham e fazem ali a matéria o tempo todo, sobre as filas dos CRAS. Então, antes existiam 27 pontos. Hoje, contando aí com Na Hora, com os 14 pontos, que são de uma organização da sociedade civil. Enfim, somando tudo, são 50 pontos. E a gente está aumentando aí, seja o número de novos unidades de assistência social, seja a contratação de parceria. Por quê? Porque, como eu falei, eu vim da iniciativa privada. Então, eu tenho o raciocínio de que é para ontem que a gente tem que resolver um problema no poder público. E não esperar a construção, para depois colocar servidor, para depois isso. É para o agora. E agora? Como é que resolve tudo muito rápido? Então, a gente entrou com o macro, realizar. Só que é isso que eu estou te falando. Ainda assim, tem muita gente no Distrito Federal passando fome. Ainda assim, tem gente no Distrito Federal clamando pelo poder público, por um suporte para o mínimo de dignidade. E aí, a Paula, você falou aqui da Ana Paula, que é a atual secretária da Assistência Social. A Ana Paula é aquela hora que a gente tem que ter outra pessoa que a gente olhe e ache ela mais forte do que a gente. Porque isso é o que dá força para a gente fazer mais. Então, a Ana Paula, ela tem a minha idade, tem dois filhos. Ela já quase morreu aí umas três vezes. De verdade, ela teve um tumor no cérebro. É mesmo? E já estando na Assistência Social, ela tem um filho pequeno com diabetes. Então, ela teria tudo para falar assim, o quê? Eu vou ficar caçando confusão para a minha cabeça, sendo xingada. Porque as pessoas, elas acham que no poder público é o gestor que não vê o problema. Só que não, a gente enxerga o problema. Só que todos os ditamentos, para tornar aquilo resolutivo, é muito difícil. E aí, a Ana Paula, eu saí da Assistência Social, a Ana Paula subiu e foi para a cargo de secretária. Hoje, ela é a secretária da Assistência Social. Então, ela está vivendo tudo o que eu vivi lá atrás e sendo muito forte. Então, às vezes, quando ela fala assim para mim, Ai, está difícil. Eu falo, está difícil, mas a gente dá conta. É porque lá na frente, Caio, é isso que vai valer. Então, eu sei que o poder público passa. Então, pode ser que daqui a quatro anos tenha passado. Aí, daqui a quatro anos, eu vou olhar e vou falar, os últimos oito anos da minha vida foram oito anos significativos. Aí, eu vou ter orgulho de chegar para o meu filho, quando eu estiver lá, os meus 70 anos, ou, sei lá, depois que eu já estiver morrido, dele olhar e falar assim, Poxa, aqui minha mãe fez um trabalho assim. Nossa, aqui o meu pai foi governador, mas a minha mãe cuidou dessa parte. Então, assim, o meu maior orgulho, hoje a minha maior vontade é trabalhar pelas pessoas? É, mas o meu lado materno me disse que esses oito anos do Ibanez não podem ser insignificantes para mim, enquanto ação. Porque eu estou dando exemplo, tanto para outras mães, de que... Por que eu estou querendo dizer, Paula? Eu vou dizer de uma forma mais breve. Eu, hoje, estou em um patamar de vida confortável, né? E eu não precisaria, muitas das vezes, vocês que acompanharam os bastidores aí, ler determinadas... Determinadas títulos ou determinadas matérias que foram pejorativas. Só eu sei o quão difícil foi. Só eu sei o quanto eu ainda luto para melhorar, para transformar a assistência social. Isso te abatia quando você... Ah, abatia no começo demais. Depois eu comecei a ignorar, né? Eu comecei a filtrar o que era uma crítica que realmente eu tinha que analisar para corrigir e o que era aquela crítica que era só para me humilhar, só para poder ver a pessoa lendo aquilo ali e se sentindo mal. Então, depois de um tempo, eu comecei a saber digerir esse tipo de situação. Mas é ruim, né? Você ver estampado ali umas críticas que não correspondem àquilo que a gente sempre trabalha para poder melhorar. Então, eu me desafio, né? E quero contribuir por isso. Mas, enfim, eu quero ser exemplo tanto para outras mulheres ali de ação. Eu falo isso o tempo todo. Você falou de violência doméstica. Isso é importante. Você falou de violência doméstica. A gente ainda vê muitas mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos pela dependência financeira. Não só pela dependência emocional. Às vezes, quando a idade está muito mais avançada, a mulher tem tanto a dependência emocional quanto a financeira. E o que eu falo sempre para as mulheres é isso. Independente do poder aquisitivo. Se é poder aquisitivo alto ou se é um poder aquisitivo baixo. Isso a gente vê em qualquer lugar. Qualquer classe social, as mulheres vivem nisso. Exato, em qualquer classe social. Independente disso. Esteja pronta para qualquer situação. Relacionamentos. E eu sou cristã. Então, assim, eu acredito muito ali no matrimônio, na força do matrimônio, né? Mas eu sempre digo para as mulheres. Não podem estar sempre na mão à mercê da decisão de um homem. Você tem que estar pronta para qualquer situação. Em caso de falecimento, em caso de uma violência, se você tiver que sair de algo. Então, o lado... E sempre quem vai falar muito aí é o lado profissional. Ah, Mayara, mas eu e eu trabalho com muitas mulheres que escolhem ser donas de casa. E é para mim o serviço mais físico que existe. Porque raramente ele é reconhecido. Então, se você escolheu ser dona de casa, cuidar do seu lado, dar toda a base para a sua família. Perfeito. Louvável. Admirável. Mas, não deixe de se qualificar. Não deixe de ter relações profissionais. Porque se algo acontecer em determinado momento, você está pronta para se inserir no mercado. É isso. Mayara, a gente está chegando na reta final. Já? Já. Passa rápido, né? Nossa, mas eu não perguntei nem 10%. Calma, mas aí depois é só para a gente saber que o nosso tempo está... Está... Porque foi combinado, né? Não sai caro, né? Ele está falando para eu falar pouco, viu, Paulo? Não é nada disso. Justamente eu quero abordar outras questões também. Bem, a gente hoje vive uma grande patrulha digital aí, virtual, nas redes sociais. Você já foi vítima dessa patrulha várias vezes, recebeu até ofensas por conta de postagens. Como é que você lida com esse movimento da internet? Não sei, eu sabia separar o perfil pessoal da Mayara ou o perfil da primeira-dama. Você acha que realmente a patrulha virtual é muito enérgica ou você reconhece que você errou em determinados momentos? Ah, eu acho que a patrulha virtual... Adorei esse nome. É muito enérgica. O fato que ficou conhecido foi porque no meio da crise da fila dos crás, né? Pessoas ali dormindo, pernoitando ali para conseguir um benefício. Eu fiz um vídeo que eu fazia todos os dias na internet. Todos os dias eu fazia chegando no Buriti ou na secretaria cantando uma música. Dependia muito do dia. E aí, um determinado dia, eu cheguei, cantei, aí cheguei e falei assim... É, pessoal, tá difícil. Se fosse fácil, já teriam resolvido. Aí virou uma chacota gigantesca. Então, muita gente usou desse momento como se eu, Mayara, estivesse zombando da dificuldade das pessoas que estavam ali na fila do crás, falando que se estivesse fácil, alguém já teria resolvido dentro do meu carro, considerado um carro de luxo. Aí, vamos lá. Aonde que eu estaria zombando de uma situação se eu estaria à frente? Eu fui, botei meu nome, a minha cara tapa diante daquele problema. Em relação às filas dos crás, é o que eu falei sempre. Elas sempre existiram. Então, quem é do jornalismo sabe que não tinha como fazer uma cobertura sem falar das filas dos crás. Naquele momento, ela estava mais evidência porque tinha passado dois anos sem abertura física dos crás. Então, quando abriu as portas físicas, a população foi com tudo. Por quê? Porque o crás não se resume só a pagamento de benefício. A pessoa procura para ter todo tipo de informação de um serviço público. Então, tem gente que vai à ajuda do crás para saber, por exemplo, como matricular um filho. Eu estou dando um exemplo. Então, ali o servidor recebe todo tipo de questionamento. Então, muita gente começou a procurar. Mas, ali eu já tinha atuado em nomeação, em novas construções, em chamamento de todo governo para atuar junto à assistência social. Então, naquele momento, quando vieram aquelas críticas destrutivas, eu olhava para quem criticava. E eu fiz isso muito na rede social, de abrir perfil por perfil para olhar. Porque a gente tem vontade de responder. E, por vezes, eu errei nisso. Em alguns momentos, eu respondi. Fui ofensiva também com as pessoas. As pessoas me ofendiam e eu ia lá e também apertava o dedinho. Hoje, eu já não faço. Tem determinadas situações que eu respondo. Também não deixo barato. Mas, você tinha ali uma estrutura por trás de você que fala, Mayara, não faz isso. Mayara, como assim? Como a gente vê em filme, né? Os filmes da casa, as séries da Casa Branca, não tem? E fala, como assim você fez isso? Faz isso, recua, avança. Existe a comunicação do governo. E eles ficam de olho em mim o tempo todo, né? Porque Vanessa, ele não é da rede social. O que a Mayara vai aprontar hoje? Então, eles ficam de olho o tempo todo. Mayara, não pode responder. Não é assim e tudo. Só que o meu perfil é de também não deixar a pessoa sem entender o que é. Então, a pessoa, quando ela vai lá e critica e fala assim, Ô, Dondoca, você não tá vendo a fila do Crais? Não. As pessoas estão passando fome e você tá aí desse jeito? Aí, eu vou e falo, então, fulano, deixa eu te falar. Desde o dia que a gente assumiu, a gente fez isso, isso e aquilo. Nossa, você tá falando isso. Você tá desconhecendo também o que já foi construído. Aí, eu tenho, eu ainda sou tendenciosa a tentar esclarecer. Porque a pessoa, quando ela vem com afronta, pode ser que realmente ela não saiba o que aconteceu. E uma resposta minha, por vezes, eu já consegui aquebrantar corações. Várias vezes. De ficar ali horas e horas respondendo várias perguntas que a pessoa fazia. E uma hora ela falava assim, olha, apesar de não concordar com o governo, eu gostei do seu posicionamento. Eu achei que você foi justa em responder. Então, assim, eu consegui também trazer algumas pessoas. Mas o que eu aprendi hoje a fazer, Paula? Muita gente eu bloqueio. Sem nem pensar. Ah, foi só pra eu... Eu consigo identificar hoje quando é só pra, sabe? Destabilizar mesmo. Então, esse tipo de questão, né? E rede social, eu não penso mais. Eu bloqueio e acabou. É difícil você desassociar ela especialmente, né? Ela no cargo, né? Na sua função... Função pública, né? Pública e de si mesma, né? Porque você é muito impetuosa, né? E eu acho que é isso. Que esse também é o seu carisma. Maiara, uma primeira dama que você pesquisou, que você se inspira, ou que você quer, de alguma maneira, trazer o legado dela pra dentro da sua performance aqui. Não, então. Eu confesso que eu não tenho nenhuma pessoa que eu olho e falo assim, ah, eu vou seguir aqui mais ou menos essa identidade. Não é a Jackie Kennedy. Então, mas há quatro anos atrás, quando o Ibanez ganhou, eu fui fazer um estudo das primeiras damas. Ah, eu... O que você encontrou? Eu fiz um estudo, eu li sobre algumas atuações. Então, cada uma tem ali a sua particularidade. A Michelle Obama, ela foi revolucionária no quesito atuação conjunta ao marido. A gente teve várias primeiras damas atuantes. Um fit com ela. Mas, então, eu confesso a você que eu não sigo também muitas coisas que ela faz. Então, assim, o que que eu... Se for pra pegar de todas, juntando todas as primeiras damas ali, cada uma com seu papel, com a sua simbologia, né? Mesmo aquelas que a gente olha e julga que, ai, nunca fez nada. Fez. Né? E foi referência. Então, vamos falar de Marcela Temer aqui no Brasil, porque é mais perto de quem está nos acompanhando. A Marcela Temer, ela foi muito criticada num primeiro momento, quando foi falar de linda recatada e do lar. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu também trazer a visibilidade da mulher ali dentro da família. Ela, né? Não foi ela, mas a gestão do governo do marido dela trouxe o Criança Feliz no Brasil. Então, ela participou de uma forma muito tímida. Discreta. Mas ela teve uma marca. Então, assim, cada uma tem a sua contribuição. Eu não tenho como fazer muito esse comparativo e nem quero fazer esse comparativo também aqui no Distrito Federal. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo olhar para cada profissional e falar assim, aquilo ali é legal no Caio. Aquilo ali é legal na Paula. E aí eu vou tentando ver o que eu poderia aplicar. Mas, Mayara, vocês têm uma condição financeira boa. vocês têm um padrão de vida acima da média. E você relata várias situações aí que te incomodam. Você já pensa assim, vai, sabe, com isso eu quero largar tudo, vou jogar tudo isso para o... Todo mundo foi em terra. Eu não quero mais saber. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. E aí? Já em inúmeras vezes. Caio, então, eu sou cristã. Eu já recebi essa profecia há muitos anos atrás. Então, quando aconteceu, me veio... Sabe aquele famoso Djavô que as pessoas falam? Eu falo assim, meu Deus, eu já vi isso. Então, era como se eu viesse aquele lembrete de falar exatamente isso. Eu tenho uma mãe que tem Parkinson. Minha mãe tem Parkinson severo. Hoje eu sou a única responsável pelos meus pais. E eu já falei do que eu já reclamei no passado e tudo. Então, assim, eu tenho um temor muito grande a Deus. Eu tenho um temor gigantesco. Eu morro de medo de não fazer algo e ele falar assim, poxa, eu confiei isso aqui em você. E você não fez nada. Porque, assim, é isso que eu estou te falando. A minha vida deu um giro de 360. Né? Eu casei... Minha formação toda pelo meu pai, mas eu casei com um homem rico. Então, assim, eu poderia estar vivendo uma vida super tranquila. Pronto, e acabou. Eu não tinha nem que estar acompanhando ele. Eu poderia estar com as minhas amigas, fazendo qualquer coisa, né? Mas, assim, eu tenho pessoas que eu brinquei na infância, pessoas que hoje passam fome. Aí eu falo, mesmo que ele não fosse da política, ele fosse só o meu marido que tem um poder aquisitivo, tem um dos maiores escritórios de advocacia. Mesmo assim, eu ainda seria uma pessoa atuante nessa área social. Mas, somado a isso, ele se tornou governador. E o que significa ser governador para a população mais vulnerável? Uma população, né? Profissionalmente, as pessoas não gostam desse termo carente. Mas a população, o povo que assiste, a gente entende mais quando fala carente. Eles esperam muito um olhar humanitário. Não é só a gestão de políticas públicas, não é só a gestão financeira do governo. É o abraço, é o olhar. É o olhar para a esposa do governador e falar, poxa, essa mulher é diferente. E eu me sinto parecida com ela. É possível isso. Então, assim, eu sou muito de ter medo. Então, quando eu olho, vejo a pessoa me xingando ali. Minha vida exposta, a vida do meu filho exposta. Eu falo, quer saber, me dá uma vontade. Todo dia eu penso nisso. Eu não vou fazer mais nada. Thalita, cancela essa agenda. Eu não vou fazer mais nada, não. Mas aí, quando eu deito o meu travesteiro na minha cama confortável, no meu lar confortável, aí eu vou fazer minha oração e falo, tá bom, meu Deus, tá bom. São mais um pouco, são quatro anos, tá bom. Vou ter um pouquinho mais de paciência. E é isso. Eu acredito muito isso. Que a graça, quando ela é compartilhada, ela é multiplicada. Então, na minha vida sempre foi muito assim. Eu falei pra vocês que eu sonhei um dia ser servidora pública. Hoje eu contribuo pro governador nomear servidores públicos. Então, eu sonhei em um dia viver uma vida estável. Hoje minha vida é muito mais do que estável do que aquilo que um dia eu sonhei. Então, assim, se eu puder ajudar, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu me deparei com pessoas que não precisam só de ajuda financeira. Essa ajuda mesmo de você olhar e poder ser exemplo pra alguém é a maior ajuda que existe. Tem um juiz aqui no Distrito Federal, que eu tenho muito orgulho de falar da trajetória dele. O pai dele foi flanelinha, trabalhou no setor comercial sul. Ele foi usuário da assistência social há muitos anos atrás. E aí o Ibanez foi fazer uma entrega pros flanelinhas do setor comercial sul. Coletinho, a identidade deles, né? Pra dar mais autonomia e segurança e tudo. E aí o juiz foi lá participar e foi discursar. Eu não entendi no começo. Aí depois ele falou. Olha, pra mim isso é muito gratificante poder ver o governo fazendo isso. Porque meu pai foi flanelinha e eu fui... E é isso. Quando você é exemplo, outros flanelinhas, eles não estavam nem aí pro que o Ibanez falou, pelo que outras autoridades falaram. Mas aquele juiz era um deles. Os flanelinhas olharam e falaram assim. Olha, é possível eu investir no meu filho. Meu filho pode se tornar um juiz. Eu posso me tornar um juiz. Então ser exemplo, pra mim, é a maior política de assistência social. Então a gente fala de geração de emprego, né? Porque essa... Hoje eu falo muito da assistência social, porque eu estive a frente da assistência social. Mas mais do que só oferecer o mínimo pra que a pessoa tenha o mínimo de dignidade pra viver, é oferecer exemplos de superação. E você no seu cargo de mulher, né? Então o exemplo feminino, isso tem um valor muito maior. E aí falando um pouco disso, Mayara, você falou... Você é uma grande gestora dentro da área pública. E como é que você é na sua casa? Você é uma gestora do lar? Como é que é a Mayara? Como é que é o final de semana do Matheus, do Ibanez? Você acorda e fala, oi amor, tá fazendo um dia lindo. O que é que a gente vai fazer? Como é que é a Mayara fora do... 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 tudo bonitinho, milimetricamente calculado, organizadinho então eu tava me programando pra isso só que nesse caminho onde o Banês virou governador, que eu comecei a atuar eu voltei a ser aquela Maiara de anos atrás, então hoje eu ainda sou aquela que às vezes chega em casa depois que ele então se, ah, tá faltando, sei lá a cebola roxa pra ele fazer uma, um prato especial e ele reclama pra mim porque eu sou a mulher da casa, né não tão comprando a cebola roxa, tô dando um exemplo não tão comprando a cebola roxa daqui, eu falo ai Banês, tô muito cansada, acabei de chegar então assim, eu prefiro ser essa mulher que fala assim, não, tô cansada não me enche a paciência não, então vai lá comprar a cebola roxa, compra você compra, manda comprar então então assim, hoje eu voltei a ser aquela Maiara lá de trás, então assim é, eu gosto também disso, na minha casa, quando eu te falei que eu me dividi, então eu nem sou uma mãe perfeita eu não sou a profissional perfeita eu não sou a esposa perfeita eu não sou a dona de casa perfeita ora vai faltar a cebola roxa ora o Matheus vai reclamar que a mamãe não tava ali pra brincar ora o Banês vai reclamar que eu não tô sendo aquela esposa que eu deveria tá sendo ora a minha mãe vai reclamar que eu tô fria que eu não tô conversando com ela ora todo mundo vai reclamar que a Maiara tá falha em algum momento e aí nessa hora, quando chega o final de semana quer saber também? então eu vou cuidar um pouco mais de mim então assim, eu tenho uma personalidade diferente do Banês o Banês, ele gosta muito de receber pelo Banês a casa tá cheia 24 horas por dia todos os dias da semana e você consegue atender essa demanda? e eu já não sou assim eu já gosto de ter o meu cantinho a minha vida bem restrita de ter liberdade pra andar na minha casa do jeito que eu quero então assim, eu tive que aprender isso com ele de não viver 100% o que eu gostaria de viver então em casa a gente não tem muita essa liberdade porque a gente o tempo todo, seja de visita de todo mundo, né? mas você participa, você organiza toda a situação e aí por vezes eu doía dentro de mim eu ter que abrir mão do que eu gostaria pra agradar também o marido de estar sempre ele pronta pra receber as visitas dele de estar sempre ele pronta pra fazer sala de estar sempre ele pronta pra tudo aí o que eu aprendi? é identificar momentos então hoje, com a maturidade que eu tenho eu não abro mão de fazer o que eu tenho vontade de fazer então eu sempre me coloco no papel de esposa então via de regra eu tenho que estar pronta ali pra uma casa perfeita pra meu filho estar perfeito pra tudo estar funcionando perfeitamente bem pra eu ser a primeira dama em que as pessoas vão entrar na minha casa e ver tudo arrumadinho mas vai ter dia que eu não vou suportar fazer uma presença agradável pros amigos do meu marido e aí tá tudo bem ele também já entendeu isso então o que eu aprendi? eu aprendi que a gente é uma companhia agradável quando a gente é a gente de verdade então eu sou assim hoje dentro de casa eu procuro ser sempre também o ombro do Ibanez então muitas das vezes eu me coloco e eu falo isso pro meu casamento graças a Deus tá muito bem também porque eu participo do governo talvez se eu não participasse do governo eu não tivesse a maturidade de entender ali a cabeça do Ibanez as dores, as raivas, né? então como eu sei como é muitas das vezes eu sou a calmaria dele às vezes ele é a minha então vocês olham pro Ibanez mas às vezes quem tem que dar uma segurada é ele me segurar é isso assim, é difícil ser o chato aqui do papel porque a gente vai conversando tanto tanta coisa mas acabou de verdade? a gente tá com 50 minutos com a Santana de conversa aqui aí eu quero duas perguntas eu quero fazer uma qual que é como você chama o seu marido? amor amor ele tem algum apelido na intimidade? não, já teve no começo de relacionamento na Morico, né? mas assim depois do nosso casamento eu fiquei uma mulher mais séria, né? como é que eu vou olhar pro Ibanez e fazer meus apelidinhos? não, é amor vem cá, Mayara outra coisa a gente vem de um histórico recente de primeiras damas que não circulavam muito no meio social da cidade você quebrou isso e você faz isso até com uma certa desenvoltura você tem paciência pra fazer esse visão de ser a sua esposa do governador eu tenho que participar de tal evento eu tenho que ir pra tal evento não sei o que porque você é muito à frente você é uma primeira dama atuante na área social que tem suas bandeiras mas você também faz essa parte de cerimoniosa de protocolar você tem paciência? e aí só fazendo um parênteses pra você já costurar a resposta como você administra o seu guarda-roupa tanto de roupa porque a gente tem a preocupação de repetir de não repetir o cabelo que nem sempre tá lindo nem sempre tá limpo nem lindo e limpo e a história da maquiagem às vezes você tem que estar você começa com uma bolsa enorme no final do dia tem que estar com uma bolsa pequena aí você tá de salto desce pro tênis como é que você organiza a logística e a sua presença na sociedade que é um aqui em Brasília é um ativo muito forte até porque Brasília tem várias sociedades tem a sociedade a sociedade em si aí tem do mundo diplomático tem do até do próprio mundo político tem do universo artístico o do setor produtivo então são várias várias sociedades dentro de uma comunidade você é muito ativa em todas essas então como que é a ser mulher dentro de todo de todo esse contexto então quando a gente compara com outras primeiras damas o que que eu vou falar por mim eu sempre fui aquela que gostava de ver primeira dama intacto porque é agradável de ver você vê a mulher ali bem arrumada cabelo bem arrumado então eu acompanhei as primeiras damas quando eu acompanhava era assim aparecia uma toda linda aparecia outra toda linda então assim por vezes o que que eu vejo vida real e expectativa de vida então a expectativa quando a pessoa não tem muita agenda ela sempre aparecer bem arrumada com uma roupa que é diferente por quê? porque ela raramente aparece então quando a pessoa raramente aparece ali ela vai aparecer perfeita mas eu sou aquela do dia a dia então eu sou uma pessoa normal no dia a dia que sai de casa correndo atrasada de manhã que tem que no meio do dia tem que parar para buscar o filho e aí já tem que estar preparada ali para o período da tarde que vai emenda com o evento e tudo então muitas das vezes a gente vai eu vou nas manobras tentar ali um pouco pelos bastidores arrumar mais ou menos ali mas eu não consigo estar perfeita todos os dias aí vem a história da roupa tem um comentarista de Alagoas que ele faz os bastidores da política nacional mas ele não faz os bastidores do telejornalismo ou jornalismo sério ele faz as brincadeiras com os políticos e aí ele fez uma sobre uma roupa que eu repeti que ele foi falar e estava falando olha aqui a primeira dama do Distrito Federal mas ela já está repetindo roupa eu se eu fosse rica eu não repetiria roupa aí começou a sair uma matéria falando sobre a primeira dama do Distrito Federal repete roupa alguma coisa nesse sentido que eu não lembro direito saiu uma matéria sobre isso e aí eu falei gente não tem como não repetir roupa se eu estou todos os dias aparecendo todos os dias nas redes sociais todos os dias sair nas ruas então uma hora vai ter que repetir roupa e que bom né que bom que está repetindo roupa porque enfim como é que a gente chama uso consciente né economia circular economia circular uso consciente enfim então assim gostaria de andar muito mais arrumada de andar muito mais pronta absurda gostaria as pessoas cobram mas se eu se eu conseguisse reduzir a minha agenda do cotidiano certamente seria acontecer mas com a correria do dia a dia eu prefiro ser e agora com sala no Buriti e agora com sala no Buriti pois é e querendo ir entrar em outras secretarias para contribuir acho que vai ser mais difícil me ver arrumada o cara vai me matar mas eu faço uma depois você faz e a gente encerra tá pros próximos 4 anos você falou de erro né a gente converteu pra resultado pros próximos 4 anos falando das coisas que você acha que não foram frutíferas o que que você quer fazer de diferente com a Mayara com o seu marido com o seu filho e no governo e aí eu já tentei já começar a conversar internamente com a minha equipe né e com algumas pessoas que vão me abordando na rua eu não quero ficar sobrecarregada a ponto de me tornar insensível de me tornar agressiva no meu ambiente de trabalho porque quanto mais você tá ali sendo sobrecarregada você também tende a ser um pouco mais agressivo com o seu meio seja no meu dentro de casa ou no meu ambiente de trabalho então assim o que que eu aprendi eu sei hoje quais são as grandes mazelas da sociedade eu sei exatamente onde a população espera que o ibanês melhore e onde eu posso contribuir com ele nesse ponto então eu já já pontuei eu quero essa e essa ação então eu vou tentar não me sobrecarregar eu vou tentar não atender todas as pessoas que procuram por quê? porque eu não consigo resolver o problema de todo mundo eu não consigo ser uma boa mãe uma boa esposa uma boa profissional uma boa nada por quê? porque eu estou 100% sobrecarregada ligando uma coisa a outra então assim nesses próximos 4 anos eu já mentalizei é o que que eu tenho que contribuir com o ibanês então fora isso vai ser assim é possível eu vou dar conta de resolver vamos marcar nos primeiros 4 anos eu atendia tudo e todos a qualquer momento queria fazer todas as agendas queria ir para todos os eventos que me convidavam e eu não dei conta isso me deixou frustrada muitas das vezes então assim agora eu quero também não conseguir conviver com muitas mulheres por exemplo que são do terceiro setor Paula que poderiam ajudar e que me procuraram muito durante os primeiros 4 anos e que eu não consegui sequer fazer sala para essas mulheres pessoas que tem um poder aquisitivo considerável altíssimo aqui no Distrito Federal que poderia ajudar muito e que eu não consegui fazer sala eu não consegui receber porque eu estava totalmente sobrecarregada em vários pontinhos pequenos então assim eu tenho uma bagagem extremamente experiente no serviço público com assistência social então por vezes eu recebi a crítica e continuo recebendo do primeiro damismo eles não aceitam isso ainda do primeiro damismo mas é impossível você ser um bom assistente social um bom médico um bom advogado um bom presidente um bom deputado qualquer profissão é impossível você ser um bom profissional se junto você não tiver uma empatia se junto você não tiver o seu lado humano né bem ali aflorado então assim eu por um momento fiquei dois anos e quatro meses sendo oficialmente a secretária da assistência social os próximos anos eu pretendo ter assistência social como minha filha pretendo vou continuar tendo ela aqui comigo mas eu pretendo voltar a fazer o primeiro damismo porque um dia eu tive medo de fazer o primeiro damismo porque eu recebi tanta crítica que eu falei epa sai não quero esse primeiro damismo pra mim também não mas agora já experiente agora eu quero esse primeiro damismo porque é o primeiro damismo que ele consegue humanizar o trato ele consegue agregar eu acho que eu vou ser muito mais feliz quando a urbanês acabar o mandato dele eu conseguir falar assim olha eu coloquei a Paula pra ajudar em determinada ação e ela ficou super emocionada eu coloquei o Caio pra fazer tal situação e ele se sentiu grato de participar dessa ação e aí várias mulheres várias pessoas da população do terceiro setor sociedade civil poderem participar junto comigo eu falo isso muito pras minhas amigas eu quero que vocês vivenciem o que eu também estou vivenciando porque na vida gente é isso que vale poder aquisitivo ele é bom proporciona muita coisa bacana mas a bagagem experiência de vida o que você o coraçãozinho bateu o que você vai lembrar e falar assim nossa há 20 anos atrás eu fiz uma ação que foi muito bacana eu vi uma história você sabe porque você já participou eu vi um menininho que falou assim assim pra mim eu nunca vou esquecer o que esse menininho falou pra mim é isso que vale é isso que faz o coração bater e daqui a alguns anos a gente ri de determinadas situações falar em menininho cabe mais um menininho aí nesse próximo mandato olha então eu sou filha única eu falo muito assim o Matheus graças a Deus ele já ele tem outros dois irmãos do primeiro relacionamento do Ibanez não é da mesma idade então assim são mundos completamente diferentes mas ele tem irmãos mas eu Mayara eu gostaria de ter mais um filho sim ou uma filha porque não é nem por conta só do Matheus que eu acho que falta uma criança pra ele brincar ali mas como ele já tem irmãos mas assim é porque eu sei o peso que é hoje pra um filho único né é só eu e eu então assim eu sei lá não sei o que que o futuro vai preparar pra mim então eu espero ser uma uma idosa saudável mas a gente nunca sabe então eu aprendendo nunca ser um peso pro meu filho sabe então assim se eu puder hoje deixar alguém pra dividir até intrigazinhas mesmo isso também é saudável pro vida de irmão então eu gostaria sim de ter mais um filho com certeza Mayara eu quero te agradecer muito aqui essa conversa a gente vamos até brigar com o nosso diretor Paula do podcast porque uma hora só não dá não gente a gente fica cortando as sete a gente fica aqui horas e horas conversando foi uma delícia receber você nessa estreia nessa minha estreia aqui na UGPS minha casa nova agora junto com Paula Santana com Rafa enfim estou muito feliz muito obrigado por ter vindo e antes de você encerrar eu queria que você definisse Mayara em uma palavra e Ibanez em uma palavra vai ser difícil pra você mas tenta lá eu acho que nesse ponto nós temos a mesma palavra em comum eu vejo muito isso nele que é a gratidão porque é isso que eu falei aqui quando a gente olha só pra nossa vida pro nosso umbigo não vale a pena a exposição eu falo isso porque o Ibanez ele é um advogado extremamente conhecido a população conhece um homem que tem um poder aquisitivo muito alto mas pelo fato de ele ter entrado na política as pessoas tendem a falar que tudo que ele conseguiu é fruto da política mas ao mesmo tempo eu vejo muito isso a minha história de vida é muito parecida com a dele ele também é filho de dois servidores públicos de classe média ele também passou dificuldade com o pai que teve problema de saúde e o que eu vejo eu vejo isso nele ele tem uma necessidade de retribuir tudo aquilo que ele tem tudo aquilo que ele pode usufruir viver e tem eu vejo isso nele e comigo a mesma situação eu sou tão grata por tudo que eu tenho que eu me sentiria a pessoa mais egocêntrica mesmo se eu não não me colocasse ele à disposição para poder oferecer algo e o que eu falo não é oferecer dinheiro é oferecer resgate de autonomia levanta e vambora você pode é isso eu vejo isso nele e vejo isso em mim também gratidão bom Mayara muito obrigada continue com o seu protagonismo e a sua relevância especialmente inspirando mulheres a serem o que elas gostariam e merecem ser obrigada e você que acompanhou com a gente nosso podcast muito obrigado pela sua companhia sempre bom tê-los aqui com a gente nesse bate-papos que a gente tem e não perca o próximo vem aí também a gente vai te contar depois qual vai ser o nosso próximo convidado acompanha aqui no GPS tchau